Os caratinguenses também sentiram o calor dar um alívio com a chegada de um chuvão na cidade. Veja só as imagens gravadas de celulares que chegaram aqui no MG Record. Caratinga, como também em outras cidades da região, tem muitas ruas estreitas e com isso algumas lembram até uma cachoeira. Em outras ruas a água da chuva fica empossada porque a rede pluvial não dá conta de escoar toda essa quantidade de água. O resultado, comércios e veículos ficam em meio ao aguaceiro, comércios quase que alagados, os carros, as motocicletas, muitos condutores, fazendo o que as autoridades de segurança pedem para não fazer, avançar em meio ao aguaceiro, esperar a chuva parar, esperar a água baixar para poder continuar. Olha só a situação desse carro em Caratinga, tem imagens também do bairro Santa Zita em Caratinga, olha só a região central, a Praça Cesário Alvim em Caratinga, como ficou a região do comércio na região central de Caratinga, a água invadindo passeios, calçadas, invadindo também os comércios de Caratinga no perímetro urbano da BR-116 em Caratinga, na cidade de Caratinga.